Ele voltou! Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sei que vocês já viram parte desse vídeo. Bom, hoje eu vou falar pra vocês do DJI Mini 3 versão RC com rádio controle com tela, tá? Inclusive eu já postei esse vídeo aqui no canal, deu um bug no vídeo e eu tive que refazer o vídeo. Então, pra quem não sabe, eu comprei no AliExpress. Eu paguei cerca de R$2.900 na promoção, que é um preço, nossa, sensacional, tá? Aqui no Brasil, essa versão com rádio, ela custa aí na bagatela de uns R$4.500 a R$5.000. Então o preço, cara, saiu sensacional, mas Didi, e a taxa tal? Cara, fica tranquilo, chegou pra mim com 4 dias, 4 dias, e tomou R$65 de taxa apenas, tá? Quer mais informação? Acompanhe o vídeo até o final. Qualquer dúvida, galera, é só mandar no... vou deixar o link aqui do vendedor. É só chamar o vendedor lá no campo de perguntas lá e falar que você quer um drone desse aqui, que você é do Brasil, que ele consegue enviar pra você de uma forma bem rápida, né? Com uma taxinha bem interessante, bem legal, saiu uma taxa bem interessante. Então tá aí, ó, DJI Mini 3, sensacional o dronezinho, eu já liguei ele, já testei, funcionando perfeitamente, tá? E depois vai sair um vídeo aqui no canal também, com vários acessórios que eu comprei. Como eu não comprei a versão Fly More Combo, eu comprei vários outros acessórios que complementam a experiência do DJI Mini 3, e eu vou trazer esse vídeo também pra vocês. Logo depois desse, no próximo vídeo, talvez já seja um dos acessórios, eu já gravei uma série de acessórios que vai complementar a experiência de uso do seu DJI Mini 3. Então, continua com o vídeo aí. Qualquer dúvida, o link está aqui na descrição do vendedor. Foi o vendedor que me enviou um produto, qualquer tipo de produto que eu tenha comprado no Aliexpress, nada, levou quatro dias pra chegar, esse aqui levou. Então o link tá aqui na descrição, bem seguro, bem tranquilo. Segura aí, continua com o vídeo. Galera, tá na mão, e olha só, por incrível que pareça, se eu disser, é claro que você não vai acreditar. Chegou pra mim com quatro dias, você acredita? Bom, eu sei que você não vai acreditar, por isso meu celular vai estar aí na tela pra vocês, tá? Dá só uma olhada nisso, galera. Informações enviadas para análise da autoridade anduaneira. Quando a gente tem esse tipo de informação, vocês já sabem que ele veio pela remessa conforme, tá? Dia 21 do 9, as informações foram enviadas. O objeto foi postado na China do dia 21 do 9, galera. Análise de importação foi autorizada no dia 23 do 9. Chegou no Brasil no dia 24 do 9. Do 21, 22, 23, 24, são quatro dias, tá? Ele já saiu no dia próprio dia 24 pra entrega pra mim. E ele chegou, olha só, no dia 25 produto entrega. Ou seja, foi enviado no dia 21, 22, 23, 24, 25. Galera, são quatro dias. Eu nunca recebi nada tão rápido quanto essa encomenda aqui, tá? Então, tem um código de rastreio pra você confirmar, tá? Pra não falar que eu tô falando besteira. Apareceu aí na tela pra vocês. Como ele veio pela remessa conforme, teve uma taxinha assim. A taxa foi R$65, tá, galera? É eles que enviam lá, eles que fazem tudo, tá? A gente não faz nada, a gente só compra o produto, tá, galera? Quatro dias é insano, insano mesmo, tá? Vamos fazer um unboxing aqui. É claro que eu não abri, deixei pra abrir aqui juntamente com vocês, tá? Vamos ver. Cara, como chegou tão rápido, não deu tempo nem de danificar a caixa, tá? Não deu tempo nem de danificar a caixa do produto. Tá aí, galera. Tá o produto aí sim. Graças a Deus. Lacrado. Tá aí, ó. DJI Mini 3, tá? DJI RC. Na versão RC aqui é a versão já com controle com tela. Tudo bonitinho. Antes de fazer o unboxing do produto, já vou deixar uma dica pra vocês aqui sensacional, tá? Esse cara aqui que eu comprei junto. Um cartão profissional da Lexar, tá? Poxa, a gente não conhece essa marca. Dentro do site da DJI, você vai lá, escolhe o drone e vai na parte de configurações. Lá vai estar na parte de cards que eles indicam. Esse daqui é super indicado, tá? Tem muita gente que usa aquele SanDisk Extreme ou SanDisk Extreme Ultra. Pra você ter uma noção, o SanDisk Extreme, ele tem uma taxa de leitura de 160 megabits por segundo e uma taxa de escrita de 90 megabits por segundo. Esse cara aqui, ele tem uma taxa de 205 megabits de leitura com 150 megabits de escrita. O SanDisk Extreme Pro, que na versão de 256 gigas, custa aqui no Brasil na faixa de 350 reais, ele tem 170 por 90. Então, galera, nós temos um cartão praticamente com o dobro da velocidade, 256 gigas, eu paguei 150 reais. Vou deixar o link na descrição. Ele é o 3, tá? V30A2. O que isso significa? 4K 60 FPS. Você pode utilizar sem problema nenhum. Esse daqui é o mais indicado. Já tá aqui, ó. Câmera de ação, drones, Nintendo Switch, né? Steam Deck, celulares Android também. Esse aqui, inclusive, tem uma propaganda da Lexar específica pra esse tipo de coisa. Câmeras de ação, drones e coisa do tipo. Vale muito você comprar. Vou deixar o link aí na descrição pra você poder gravar os seus vídeos com qualidade, tá? E assim, esse cartão não é aquele que corta. Sabe aquele cartão que ele tem a capacidade total? Então, ele corta o arquivo em partes. Ele particiona os arquivos. Né? Esse daqui não. Ele grava... Se você for gravar uma hora em 4K 60, ele vai gravar um vídeo só. Isso que é legal. Galera, que louco, tá? Lacrado. Tá? Lacradão. Vamos abrir. Vamos abrir. Tô com todo cuidado do mundo. O cara tá aí. É, galera. Só que assim, eu aproveitei. Já comprei vários acessórios, tá? Eu comprei o carregador de 30 watts pra ele. Comprei cabo pra carregar pra ele. Comprei uma bateria adicional pra ele também. No AliExpress é tudo sempre mais barato, tá? Então, vai tá chegando aí no decorrer. Se vocês gostarem desse vídeo, eu faço a unboxing dos outros acessórios aí pra vocês. Eu vou deixar sempre aqui na descrição aquilo que eu for adquirindo, que eu comprei pra ele. Então, vamos lá, galera. Vamos ver o que que tem. Vem o cabo USB-C, tá? As duas pontas é USB-C. Ele vem hélice, hélice pra você, se tiver algum problema, você trocar. Ele vem a ferramentinha pra você trocar as hélices também. Adesivos DJI, manuais, coisa do tipo, tá? Cara, é o produto original, tá, galera? Fica tranquilo que é o produto original. Agora, correr atrás pra gente solicitar aí, né, o registro na Anatel e o registro na DCEA. Também, como eu tinha no outro, também vou colocar nesse aqui também. Ó, eu percebo que ele é um pouco mais gordinho que o tal do Mini 2 que eu tinha, né? Bem legal. Ele vem com essa proteção aqui da câmera. As hélices são maiores, realmente. É um drone maior e os caras conseguem manter ele no mesmo peso, né, galera? Como pode isso? Então, aqui, tem que tomar cuidado na hora de posicionar a hélice aqui, ó. Os pezinhos, né? A gente puxa pra baixo aqui pra gente não danificar. E aqui a gente traz pro lado, tá? Esse é o DJI, não é o Pro, tá, galera? O Pro é um pouquinho mais caro. Então, eu optei por comprar aqui o DJI Mini 3 RC, mais padrão, tá? Aqui é a bateria. Ele já acompanha uma bateria no próprio drone. A gente aperta aqui, puxa a bateria, ó. Cara, é uma coisinha que parece que não tem nada dentro, né? É só uma... Aparentemente, parece ser só uma casezinha com uma bateria aqui dentro. É bem frágilzinho. E ele é praticamente uma casquinha de uvo, tá, galera? Não é que ele é frágil, ele tem essa construção pra ele ser mais leve. E, é claro, se você estiver voando, assim, um drone desse colidir com, por exemplo, como vai acontecer, se Deus quiser, um avião, um helicóptero, ele não tem a capacidade de derrubar um veículo desse porte, né? Porque ele é tão fininho, a carcassinha dele é tão fininha que bate, a carcassinha dele estoura toda. Serve também pra uma segurança, uma proteção também aí, tá? E a bateria dele, eu acho que veio zerada. Segurar por um tempinho a mais. É, realmente a bateria vem zerada mesmo. Cara, muito incrível, uma coisinha bem simples, né? Uma coisinha muito simplesinha, cara. A parte de construção. Mas tá aí, galera. Tá na mão. Deixa eu tirar aqui o controle pra gente ver. Porque eu optei por comprar exatamente por causa desse controle aqui, cara. Pra não ter dor de cabeça. Pra não ter problema aí com... Bem legal pra não ter problema com... Como podemos dizer... Ah, esse já tem um pouquinho de bateria. Pra não ter problema com dor de cabeça com aplicativo de celular, coisa do tipo. Aqui a gente tira os negócios. Então tá aí, galera. Super recomendo. Show de bola. O link vai estar na descrição. Qualquer dúvida, me chama aí no Instagram. Que eu passo pra vocês mais ou menos como é que funciona aí. Show de bola. Tá na mão. Tá funcionando. Por enquanto, não sei se tá funcionando, né? Mas que tá na mão. Tá na mão. Chegou muito rápido. Show de bola. Valeu. Tchau. 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 Tchau.